Hoje, 2 de novembro de 2022, é um dia especial destinado aos finados, aos nossos entes queridos. E após essa pandemia, todos nós perdemos alguém, um ente querido, um familiar. E hoje nós vamos fazer uma homenagem a todos eles, pelo amor, pelos cuidados, pelo carinho, pela proteção. Se você perdeu seu pai, sua mãe, ou alguém que você amava muito, que te dava tudo isso, hoje é o dia de agradecer a todos eles. No México, eles celebram, fazem uma verdadeira festa, em função desses entes queridos que nos trouxeram. É uma maneira também de nós celebrarmos a vida dos nossos antepassados, dos nossos familiares, nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, nossos tataravós, e aí vai toda a nossa linhagem familiar. Existem várias culturas em que isso é bastante cultivado. No mundo asiático, por exemplo, os pais sempre têm uma preponderância sobre os mais novos. Aqui no Ocidente, nós não somos dessa maneira. Entretanto, como seria se nós pudéssemos honrar e reverenciar todos os nossos familiares? Então, agora, perceba e sinta no seu corpo a energia do seu pai à sua direita, atrás de você, e à sua mãe, à sua esquerda. Atrás do seu pai, os seus avós, atrás da sua mãe, as suas avós. E assim por diante, você vai vendo os seus pais, seus avós, seus bisavós, seus tataravós. E toda essa linhagem, perceba que você é produto de toda uma geração, de várias gerações, de várias pessoas. Olha a importância que você é nesse universo. Vários seres se ligaram, procriaram até chegar em você. Você é a ponta de toda essa geração. Como seria agora você lentamente se curvar? Se volte pra eles, pros seus pais. E faça uma reverência. Se você puder ficar de joelhos, ok? Se não, basta só se inclinar. E agradeça a seu pai, dizendo, Pai, eu vejo você, eu amo você, e eu agradeço profundamente toda a genética que veio de você, do ser masculino. E por meio de você, ou através de você, eu honro toda a minha linhagem paterna. Todos os homens e mulheres que participaram e que fizeram tudo isso, pra que eu pudesse ter hoje uma vida plena. Ainda que eu tenha vários desafios, a sua força masculina me leva adiante. Se você quiser, pode falar alguma outra coisa que venha lá do fundo da sua alma, do fundo do seu coração, com bastante sinceridade, com bastante honestidade. Agora se volte pra sua mãe e agradeça a ela. Mãe, gratidão por ter me gerado, sem o seu útero, sem o seu carinho, sem o seu leite materno, sem os seus cuidados, eu não estaria vivo. Gratidão profunda. Eu amo você, e através de você, eu agradeço toda a linhagem feminina da nossa família, todas as mulheres e homens, que tudo fizeram pra gerar você e você pra me gerar. Com isso, eu agradeço a todas as mulheres pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado, pela alimentação, pelo afeto. Sem vocês eu não estaria onde eu estou aqui agora. E hoje eu me sinto um ser completo, com o meu yin e o yang equilibrados. O meu lado materno, o meu lado feminino, o meu lado paterno e o meu lado masculino. Eu sou um ser inteiro e completo. Agora você se vira e olha pra frente, sentindo, percebendo toda aquela hierarquia que está por trás de você. E nesse dia em que você está fazendo uma homenagem extremamente profunda a todos os seus antepassados, como seria agora você, diante dessa força, fazer algumas afirmações pra você? Uma delas poderia ser, abre os braços e fala, a partir daqui, ou a partir de agora, farei novas escolhas pra honrar todos os meus antepassados e criar um futuro completamente novo para os meus filhos e todos os meus descendentes. A partir de agora, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo que aqueles antepassados fizeram, ou que passaram fome, ou que participaram de guerras, ou que participaram, ou foram atraídos por ciladas, e tiveram mortes trágicas, tudo isso fica no passado. A partir de agora, eu, juntamente com os meus antepassados, vamos construir uma nova jornada, essa evolução da vida. Mais uma vez, gratidão a todos vocês, meus antepassados, que me fizeram chegar até aqui. E por mim, e por vocês, eu honrarei essa genética e farei a minha vida algo completamente novo, diferente, espetacular e maravilhoso. Um beijo no coração de vocês e gratidão por absolutamente tudo.